Desde quando a Cartoon começou a trabalhar com internet, ela colocou no seu site várias atividades diferentes, só que uma sempre me chamou atenção, que é a área de jogos dentro do site da Cartoon Network. Sério, todo desenho, até o mais louco desenho da Cartoon, ganhou um jogo em flecha. Só que como você sabe, teve uma época que a Cartoon fazia vários desenhos de ação, e um deles, que sempre acabou impulsionando a emissora, era o Ben 10. E cara, como o Ben 10 teve jogos absurdos dentro desse site? Não falo só de um não, tem tipo uma série imensa de jogos, passam de 10 jogos fáceis, só o que chegaram no Brasil, porque tem vários outros que não chegaram por aqui e estão disponíveis aí em vários sites. Como o Flash vai acabar morrendo em vários navegadores, já que ele não vai ganhar mais suporte por ninguém, é bem capaz que ninguém consiga mais jogar esses jogos, então meio que me apressei pra conhecer eles melhor. E é sobre esses jogos em Flash do Ben 10 que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Estourado Jogos do Ben 10, e já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link que tá na descrição. Então já mando salve, trouxe, e compartilhe esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... O Universo de Jogos do Ben 10 em Flash. Alguns jogos são bem aleatórios, outros até que são bem feitos. Um deles aqui que começou a chamar atenção e me indicaram a começar por ele, é o Ben 10, o Munitrix, o Lichit. É, esse nome aqui acaba me lembrando um certo outro jogo. Sabe o que é curioso? É que esse jogo aqui tem algumas cenas do desenho mesmo sendo aplicados aqui. Inclusive um problemão, já que ele se baseia em um certo episódio do Ben 10 clássico, aonde alguns soldados perderam o controle. E aí, pra poder acalmar tudo, o Ben 10 vai entrar em ação. Cara, eu gostei dessa forma de apresentação das fases. E aqui você já começa jogando com, pelo menos, algumas transformações. É, essa primeira fase aqui é tipo um tutorial, e se você for perceber bem, esse jogo do Ben 10, ele é muito mais a cara dos jogos de briga de rua. A verdade é que os jogos do Ben 10 não são exatamente jogos 2D. Desde quando o Ben 10 começou a ganhar jogos, pelo menos os de console ganhavam maior destaque, as pessoas jogavam mesmo no videogame. Só que eles eram jogos feitos em 3D. Aqui você tem uma barra de combo, uma barra do Manitrix, que é basicamente uma barra verde que você vai enchendo toda vez que você vai batendo. Os aliens aqui nesse jogo são bem mais limitados. Começamos a jogar aqui com o Lobby's Ben. Eu não me lembro dessa transformação aparecer em nenhum outro jogo de console. O bom de certos jogos em Flash é bem isso mesmo. Você consegue jogar com transformações que são exclusivas de desenho que nunca apareceram em outros jogos. Apesar de que esse jogo pegou pedaços do episódio inteiro para poder criar uma fase e uma jogabilidade diferente. Tipo, aqui eles estão num depósito. E os inimigos são um bando de soldados que perderam o controle mental. O Lobby's Ben aqui é bem tranquilo de lutar, porque ele tem uma área de dano bem maior do que você pode imaginar. E vendo esse jogo com gráficos 2D, cara, desculpa, mas ele me lembra muito jogos antigos. Quem criou esse jogo gostava pra caramba de jogos de Mega Drive e Super Nintendo, por exemplo. Ou até mesmo um Game Boy Advance. Sabe o Street of Rage? Então, o negócio aqui é muito parecido mesmo. Desculpa aí. Você tem caixas que você pode quebrar e encontrar itens, que nesse caso aqui são cartas sumô, e ainda dá pra usar um especial aqui. O especial do Lobby's Ben, por exemplo, é uma garra que vai atacando a área da tela inteira. É da hora. Pena que os inimigos aqui são um bando de guardas que atacam com tiros. E no final das contas, encontramos aqui um outro caçador de recompensas, que vai atacar aqui o Ben 10 com uma espécie de bastão. Cara, esse jogo aqui é muito briga de rua dos jogos clássicos de Mega Drive. A lata velha aqui mostra que, na verdade, tem muito mais poder pra poder sair voando, já que ela vira tipo um foguete aqui no jogo. Cara, eu acho melhor nem chamar isso aqui de jogo. É que essas cutscenes vêm direto do desenho, cara. E quando ela termina, já parte direto pra fase. Um outro alien que podemos usar aqui é o Mega Olhos, que ele é tipo uma espécie de um manóide morcego amarelo, que tem vários olhos espalhados pelo corpo. Cada um desses olhos meio que lança um laser. É uma parada bem poderosa pra poder usar nesse jogo. Assim, ele não é, sabe, tão alto como o Lobby's Ben. Ele ataca com uma certa distância a mais. E o tamanho dele também é um pouquinho menor. E ele tem um especial, que é lançando um laser que vai até o canto da tela. Pelo menos isso na primeira barra. Já que ele pode usar o pequeno especial de nível 1 mais vezes. O triste é que essa fase repete muitos inimigos que você vai encontrar no jogo inteiro. Os guardas voltaram aqui de novo. Só que também tem uns outros aliens que meio que se desfazem como pedra e voltam a atacar. Ok, né? Dentro dessa fase que é o Washington, tipo, só vai encontrar esse tipo de inimigo. E sabe o que é o mais louco? Também vai ter um elevador dentro desse jogo. Tô falando que tem muita referência ao jogo Briga de Rua do Ben 10. Quem tava trabalhando no Ben 10 Omnitrix Lished, com certeza jogou esses jogos que eu falei. Todo jogo que se inspira nesses clássicos sempre usa uma fase de elevador. E depois mais um chefe que é outro caçador de recompensas. Beleza! A outra fase já começa aqui com a lata velha sendo atacada por alguém no espaço. Não mostra quem é. E aí começa a fase 3, que é o Monte Rushmore. Onde tem aqui as estátuas dos presidentes. Bom, aqui já podemos jogar com quatro braços. Ele é maior do que todos os outros aliens. E pra variar, ele também parece ser um dos mais fortes. Pelo menos aqui os inimigos dão uma variada. Sabe o que essa fase me lembra? A primeira fase do Ben 10 Protetor da Terra. Só que lá era o Grand Canyon. Aqui só é tipo o Monte Rushmore. Só muda as cores, porque o conceito da fase parece ser bem igual. Pelo menos os inimigos dão uma variada, já que aparecem alguns robôs aqui. Inclusive, o Ben 10 acaba chegando aqui numa área de instalação. Um grande laboratório. E enfrentamos dentro dessa fase o nosso primeiro inimigo. Sério, o primeiro chefe voltando aqui. Na verdade, isso aqui é só pra dar uma distração. O verdadeiro chefão aqui é mais um daqueles cavaleiros eternos. Sim, todos eles vieram dessa mesma área pra poder atacar o Ben 10. E é engraçado que esse último chefão não só parece usar magia, mas ao mesmo tempo, cara, ele fica também atacando com ondas de choque. É que nesse universo do Ben 10 existe uma energia chamada Mana, que está vivo dentro de todos os seres vivos. E olha, quem consegue usar, parece que tá usando magia. E é o que tá acontecendo nessa luta aqui. Além disso, esse cavaleiro aqui fica meio bolado. Então ele... Ah, ele se torna um gigante. Parabéns. Fica batendo aqui com seus brações. Ainda bem que nesse jogo você tem mais de uma vida e dá pra continuar da onde você parou nessa luta. De certa forma, esse chefe final não é tão difícil assim. E no final das contas, você termina aqui junto com o episódio. Olha só. Com aquele cavaleiro desaparecendo e, aparentemente, tudo voltando ao normal. É, cara, eles se basearam num único episódio pra fazer um jogo inteiro. Parabéns, hein? Isso me lembra o Rise of X, que também foi baseado em um único episódio, mas saiu uma coisa horrível. O outro jogo é Ben 10 Alien Strike. Ele também é feito em cima da saga clássica. E aqui tem uma breve explicação. Vilgax quer pegar o Omnitrix e ele mandou caçadores irem atrás da Gwen e do Vomax. E é aqui que a história começa. Esse jogo aqui já é um pouquinho diferente do que você viu. Eu falei pra você que eu ia comentar sobre todos os jogos do Ben 10 que existem. Bom, esse aqui é diferente. Ele não é um jogo briga de rua. Ele é mais focado em plataforma. E outra, você não tem combate aqui não. É joguinho de plataforma estilo Mario. Bateu, morreu. Eu acho engraçado que nesse jogo você tem um tempo muito curto e tem que ficar pegando umas bolinhas verdes aqui no cenário. Tá, elas podem servir como uma moeda, um anel, mas não são nada úteis. E o Ben 10 tem um Omnitrix que não consegue fazer nada porque ele não pode usar. Essa fase aqui, cara, é meio sinistra, porque quando você joga esse jogo, você tem as transformações de forma limitada. Você tem que encontrar elas na fase. Como, por exemplo, você consegue o chama aqui nessa primeira. E aí você tem uma chance de atacar, lançando pequenas bolinhas de fogo. Só que o tempo é bem limitado também nessa fase. Esse jogo aqui, ele é complicado. Mas as fases são curtas. O negócio é que o jogo é realmente mais difícil. A verdade é que esse jogo aqui é bem complicado pra você começar a lidar. Já que, tipo assim, as transformações são itens que você encontra no meio da fase. E na maioria das vezes, você não tem tantos poderes assim. Tipo quatro braços que saem andando destruindo tudo. Isso me lembra o Mega Cogumelo que aparecia nos jogos do New Super Mario Bros. Quando o Mario ficava gigante. É a mesma coisa. Ainda tem fases que são dentro de depósito, com alguns robôs alienígenas que são tipo caranguejo. É, cara, toma cuidado quando estiver jogando isso. E ainda vamos pra outras fases bem aleatórias. Tipo... um deserto. É, cara, se acostume aqui. Que isso aqui é um jogo de plataforma mesmo. É estranho jogar Ben 10 assim, como um jogo puro de plataforma. Você tá acostumado a dar porrada usando as transformações. E aqui é tudo muito na limitação. É uma pena, cara. Que a maioria dos jogos do Ben 10 sempre colocam uma limitação no Omnitrix. Isso tá em todo jogo, cara. De verdade. Outras fases com Ben 10 aqui é dentro de uma caverna. Que, por sinal, não só é tão escura. Mas também libertam uma nova transformação. Que é o com o Ben 10 virando besta. E a sua grande habilidade é correr pelas paredes. Isso aqui ajuda pra passar de fase. Mas ainda assim é bem complicado. Já que a escuridão da fase não ajuda muito. E aqui você também vai encontrar alguns inimigos que são, tipo, caçadores de recompensas. Que estão sob o comando do Vilgax. Como, por exemplo, o 6-6 que tá atacando aqui e atirando pra tudo quanto é lado. Bom, o jogo meio que acaba por aqui. Mas não é o fim. O outro jogo é... Ben 10 Supremacia Alienígena. Aliens em resgate. A história aqui é a seguinte. 5 alienígenas escaparam de uma explosão da Galáxia Andrômeda. Só que lá, nessa explosão, acabaram pousando aqui na Terra. E agora, com a ajuda dos encanadores, usando uma nave, eles precisam voltar pra casa. Só que aí você tem um vilão, que é o Agregor. Que é da mesma espécie do Kevin. E está interessado em capturar aqueles aliens. E é aí que entra o Ben 10 na história pra poder ajudar esses carinhas que estão presos na nave de Agregor. Cara, esse jogo aqui é quase a mistura do primeiro com o segundo jogo que eu mostrei nesse vídeo. Ele tem um pouco mais de combate. Pra ser um pouco mais parecido com aquilo que você viu lá dentro de Uminitrix Unlisted. Só que ele também é mais plataforma. Aqui podemos jogar com fogofato e ele consegue atirar, tipo, com a mira do mouse. O jogo, ele precisa usar o mouse, sim, pra mirar a direção pra onde você for atirar. E como esse jogo aqui é baseado na supremacia alienígena, você também tem uma barra laranja que, quando você enche, você consegue virar supremo. E dá pra jogar com fogofato supremo, que é bem da hora. E pelo menos nas fases você vai encontrar um alien pra poder salvar do Agregor. Pra poder tirar dessa nave dele e salvar todo mundo. Em outra fase você também consegue salvar o NRG, que estava aqui sempre numa sala fechada. E ainda enfrenta o Agregor como um grande chefe. O interessante é que nesse jogo aqui você não tem apenas ataque à distância. Se você estiver perto de algum inimigo, o seu personagem, né, o fogofato, sempre vai atacar com golpes de combate. Que não faz diferença, já que tira o mesmo dano. Assim, como os personagens são bem pequenos, é muito mais fácil ficar atacando à distância. E dá pra vencer a Agregor aqui no primeiro combate. Só que as fases ainda continuam. E aí você continua andando num grande labirinto pra poder salvar os outros aliens que estão presos na nave. Você também consegue salvar aqui um outro alien da espécie de Armatu. E passando por mais uma fase, que é igual às outras que você passou no jogo inteiro. Você entra no labirinto mais uma vez, pra conseguir salvar um outro alien da espécie de Amfíbio. E aí você tem a luta final contra a Agregor. E só tá um pouquinho mais diferente, sabe? Tipo, tá um pouco mais difícil porque ele tá conseguindo esquivar mais dos golpes. Mas é só isso mesmo. Só que como ele é da espécie do Kevin, ele faz que nem o Kevin na série clássica. Ele acaba absorvendo aqui e usando o DNA de cada um dos aliens pra lutar contra você. É um chefe final até que curioso pra poder enfrentar. No final das contas, você consegue salvar aqui a história com o Ben 10 da Forma Suprema. E todos os cinco aliens, bom, estão tranquilos pra poder voltar pra sua... Pra sua casa, digamos assim. Ben 10 Supremacia alienígena. O Submira Matrix Ulriched. Ou Ultimatrix Ulriched. Esse jogo aqui é muito mais parecido com o primeiro, que era o Minitrix Ulriched. Só que em vez de usar cenas do desenho, aqui já... Bom, já foca direto na gameplay. E você tem três aliens pra poder escolher. Sair socando todo mundo. E atacando exatamente os mesmos inimigos que você via no Omnitrix Ulriched. Soldados com armas. Olha aí, cara. Cavaleiros Eternos voltando aqui de outra forma tecnológica. É engraçado que agora, em vez de usar o Lobby's Ben, você usa o Macacaranha. Dá a entender que é um Dolgrade. Só que ele é um pouco mais rápido. Na verdade, a jogabilidade aqui parece ser bem mais interessante. É como se fosse, digamos assim, com uma área muito mais aberta. Mais índices pra pegar. Pontuação melhor. Tipo, todo esse jogo aqui, pelo menos, está bem mais interessante pra poder jogar, cara. De verdade. Porque tudo parece ter feito com muito mais cuidado. Inclusive, tem a mesma fase de elevador. Ah, cara. As referências estão em todos os lugares. Eu... Eu entendi a referência. Bom, no final das contas, o Ben 10 acaba chegando aqui dentro da área superterrânea. E enfrenta um chefão aqui que é tipo a ameaça aquática. Um alien que tem o poder de jogar jatos da água com os braços. Por sinal, cara, ele aparece duas vezes aqui pra você enfrentar na mesma fase. Você enfrenta ele no começo dessa parte subterrânea, mas no final das contas você acaba enfrentando ele outra vez. O chato é que ele fica tipo invencível durante um tempo. E aí você tem que escapar dos golpes, porque ele começa a usar uns especiais, que é tipo jato de água, ondas de água. E ele passa correndo por você sem dar algum tipo de chance de poder bater. Ou quando ele coloca jazer de água embaixo da terra, que é estranho, mas ele ataca dessa forma também. Uma outra fase aqui é em cima de um trem em movimento. E aqui já podemos jogar com o Fogo Fator. Olha, eu vou ser bem sincero aqui nesse caso. Jogar com os outros aliens não muda nada além do efeito, pra falar a verdade. Só que aqui você pode virar supremo também. A grande diferença de virar supremo é que você tem uns golpes aqui que são tipo arrasa a quarteira. Você sai destruindo tudo o que tem em volta de você. E pelo menos na segunda fase os inimigos já são um pouco mais diferenciados. Eu sei que esse jogo vai longe. A ponto do Ben 10 chegar tipo num parque que tá completamente abandonado. E enfrentando aqui uns inimigos meio rocha. Só que é pra poder enfrentar um chefe palhaço que é o zomboso. O bicho aqui tá bravo, cara. Ele tá batendo com a marreta. Rodando a marreta e fazendo aqui uns golpes giratórios. Venha, venha, tu vou virar minha marreta! E quando ele termina de rodar, ele fica um pouco tonto durante o tempo. E aí a chance de poder bater nele, cara. Acabar com esse chefe de uma vez por todas. E olha aí o que que tem de maravilhoso. Alguns robôs começam a atacar aqui as ruas de Benwood. E olha só, podemos jogar aqui com um enormossauro pulando em cima do carro do Kevin. É, cara, o carro do Kevin sempre sendo destruído aqui, sempre. O legal, cara, desse jogo é que todos os aliens que você consegue jogar conseguem entrar na forma suprema. Beleza, nada demais. É só pra poder, tipo, explorar melhor as fases e a jogabilidade aqui. E saímos da cidade pra entrar dentro de um prédio. Enfrentar vários inimigos que são basicamente robôs que acabam explodindo ou se teletransportando. Pra no final enfrentar aqui o seu último chefe. Que é um dos inimigos meio estranhos do Ben 10. Repara bem, é uma aranha com uma projeção de um rosto. Só que ele não é tão difícil assim, o zomboso dava mais trabalho porque ele era mais ágil, sabe? E usar o Enormossauro aqui pra atacar uma máquina dessa é tranquila. Já que tem a vantagem dele conseguir atingir uma boa área de dano. Quanto a área pequena que esse chefe atinge no chão. É, e o jogo acaba por aí. Os jogos estilo briga de rua nessa lista são os melhores, mas esse aqui é bem curtinho. Lembra que estamos falando aqui de jogos em Flash, né? Também existem os jogos que são bem piratões aqui na lista. Inclusive, Ben 10, cara, ganhou vários jogos piratas. O nome desse jogo aqui se chama Ben 10 Gadget. Que são os jogos do Ben 10 aonde ele está usando uma pistola. E não só isso. Ele também consegue mudar, cara, totalmente a sua transformação aqui dentro desse jogo pra qualquer outro alien. E não é só alien da série clássica não. Também da série Ultimate, que é a série suprema. Esses caras criaram jogos do Ben 10 pirata só pra poder ganhar um monte de cliques dentro dos seus sites, hein? O último jogo dessa lista é o Ben 10 Savage Pursuit. Esse aqui é o clássico e muito adorado e aclamado jogo do Ben 10, que tem, por alguma razão, o Ben 10 do filme. Você viu esse filme? Comenta aí. Esse jogo aqui é bem curioso, porque ele já foca em ser mais de plataforma. Só que você tem a parada do combate voltando aqui. E também tem as transformações. E repara que na área de baixo você tem uma linha, como se fosse, tipo, pra poder mostrar que você tá chegando no final de uma fase. Aqui podemos jogar com os aliens clássicos, que são tipo o Cipó Selvagem, pra poder literalmente usar o seu caule como se fosse o Cipó. E tem que prestar atenção também no tempo do Omnitrix, já que ele também tem essas limitações. Só que como o jogo é mais plataforma e menos de ação, dá pra passar até muita parte usando o Ben 10 normal. Por exemplo, tem outros aqui que são bestas, que conseguem ter um salto muito melhor do que o Ben 10 normal. E pelo menos na primeira fase tem o Chefão, que é, no caso, uma espécie de ratazana gigante. Rapaz, o bicho aqui tá cuspindo fogo pela boca. Ah, e você pode lutar com fogo, contra fogo, usando chama. Assim, é uma luta de chefe que é bem tranquila. Só você pensar que os ataques desse bicho em área, ele repete o mesmo padrão de ataque. E quando chama os minions, você pode subir nas plataformas pra escapar dos golpes. E dá pra recuperar bem, cara, o tempo do Omnitrix. Então, tipo, não é um chefe tão difícil assim. E no fim, cara, quando você vence esse bicho, o Doutor Animal consegue reanimar esse animal que acabou de perder. E você tem, tipo, uma corrida pra terminar essa fase quanto tempo. Já que, tipo assim, a fase que você acabou de passar vai ser reutilizada com o Ben 10 voltando por ela. E tem que chegar antes do Chefão. Porque ele tá ali, atrás de você, na sua cola. E se ele pega o Ben 10, rapaz, já era. Esse jogo aqui é clássico e muita gente comentou em outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu sei, cara. Você tem que combinar bem as habilidades dos alienígenas. Por exemplo, usar o besta aqui pra encontrar minas no chão. Eu sei que isso aqui é bem da hora. Só que ir de uma fase pra outra e ele repetir quase o cenário inteiro não é muito animador, não. Por exemplo, no final da fase, pelo menos na segunda, você já encontra um morcego com os poderes do chama. O bicho aqui tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! E quando você termina a fase, ele vai ficar indo atrás de você. Rapaz, tenta usar, tipo, a troca de aliens o máximo que puder. Já que, tipo, a partir da segunda fase, fica na cara que cada um dos aliens tem as suas habilidades bem feitas aqui pro jogo. O besta acha minas no chão, o chama consegue correr em cima de buracos que lançam fogo. Enfim, cada um feito pra ser jogado à sua maneira. A terceira fase aqui, já, tipo, não muda tanto quanto as outras. Parece que está cada vez mais cavernosa. Ok, né, cara? Pra variar, tem muito disso. Jogos em flash reutilizavam muitos gráficos só pra poder fazer o jogo mais rápido. E eram jogos mais baratos também, né, gente? Jogo de navegador. Essa fase aqui tem muitos sapos, sabe por quê? Porque o grande chefão é um sapo boi. E depois de vencer ele nessa luta mortal, Ben 10 tem que voltar pra fase, chegar aqui na lata velha lá do começo da fase, fugindo aqui do espírito do sapo boi. Mas sabe de uma coisa que você não pode esquecer? Se inscrever no canal, cara, e ativar o sino. Ativa o sino, cara, chega mais. E não esqueça, tem novas camisas aqui do canal. Game Over, mascotes, E o tio Slow, e até mesmo Meu Nome é Sombra. O link tá aí na descrição. Isso porque no final de cada fase, depois de voltar correndo pra lata velha, Ben 10 pode usar aqui um seu poder e acabar com a ameaça. E é pra variar, né, que o grande chefão, na verdade, que estava aprontando a história toda, era o Doutor Animal. Ben 10 pegou os equipamentos dele, e o Doutor Animal pegou o Vomax e a Gwen. E aí começa a luta final dessa fase, pelo menos desse fangame. Tipo, num corpo de um lagarto, o cara consegue construir uma espécie de tiranossauro. O bicho aqui tá com pele cortada, coitado. E ele é o grande chefão, que vai correr de um lado pro outro, tentando abocanhar o Ben 10 ou a sua forma alien. E o Ben 10 também tem que se virar, cara, com rajadas de energia que o Doutor Animal consegue lançar pela caverna, fazendo pedaços de pedras caírem do céu. Cara, essa luta aqui, ela é meio ridícula, porque, tipo, ela repete bastante os mesmos golpes. Mas no final das contas, depois de demorar muito, dá pra conseguir derrotar o tiranossauro, que vai acabar caindo, e Doutor Animal é derrotado. Assim, Ben 10 salva o dia. Cara, Ben 10 teve vários jogos oficiais e não oficiais feitos em Flash. Infelizmente, os jogos em Flash estão morrendo. Não é culpa de quem criou os jogos, mas, tipo, ninguém liga pra plataforma Flash há muito tempo já, porque ele se tornou uma tecnologia defasada, deixando os sites muito mais pesados. Quem jogou, jogou, e conheceu essa época. Agora, você que não conheceu esse tempo, eu posso dizer que esse vídeo aqui é pra registrar os grandes momentos de alguns jogos em Flash. Adeus, Flash. Rodando a marreta e fazendo aqui uns golpes giratórios. Venha, venha, tu cumprir a minha maldito!